E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeozão aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá falando um vídeo que vai ser mais simples, mas eu vou tentar passar um contexto bem interessante pra vocês Então se você é novo aqui no canal, deixa o likezão e se inscreve aqui no canal, beleza? Bom galera, vamos lá então. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o CSGO Prime e o CSGO Free São dois jogos que são iguais, mas são diferentes em alguns aspectos Eu vou explicar pra vocês as diferenças e vou explicar se vale ou não a pena você tá comprando o CSGO Prime pra você tá jogando o seu CSGO Então acompanha aí e deixa o likezão. Mas antes de iniciar esse vídeo eu queria falar pra vocês se caso esse vídeo nós conseguirmos bater pelo menos 100 inscritos Não é like mais, se você deixar o like eu vou ficar muito contente, mas se nós conseguirmos bater 100 inscritos nesse vídeo Eu vou sortear pra vocês um Prime, beleza rapaziada? Eu consigo ver essas estatísticas, então se inscreve aí caso você for novo aqui no canal Que eu vou tá fazendo um sorteio de um Prime pra vocês, beleza? E como faz pra participar DN? Comenta o número de 1 a 100 aqui nos comentários junto com uma coisa interessante sobre o vídeo E quando a gente bater a meta eu vou tá fazendo esse sorteio pra vocês e caso você ganhar você vai receber uma notificação aí no seu YouTube mesmo, beleza? Então já se inscreve aí no canal, deixa o sino ativado, acompanha o canal do DNX e vamos lá que tá muito interessante Bom galera, hoje eu vou falar sobre dois tipos de CSGO Primeiro eu vou começar falando sobre o CSGO Free que foi implantado no CSGO não muito tempo atrás Tem quase dois anos mais ou menos, dois, pouquinho E o que que acontece? O CSGO Free veio com a intenção de quê? Trazer mais novos jogadores para o CSGO Eles conseguiram com isso? Sim, conseguiram muitos jogadores com essa nova métrica né, de deixar o CSGO grátis Todo mundo queria baixar, mas pra você alcançar o CSGO Prime você tinha que chegar ao level 21 dentro do CSGO Como que você chegava ao level 21? Você basicamente tinha que jogar várias partidas competitivas juntando-se ao XP Juntando XP automaticamente você ia conseguindo pontos pra chegar ao level 21 Quando você chegava ao level 21 você adquiria uma medalha que dava como se o CSGO fosse pago Entendeu? Se tipo, se você chegasse ao level 21 e pegasse essa medalha como se o CSGO fosse pago Entendeu? E eles separariam o CSGO Free do CSGO Prime, entendeu? Pra você chegar no Prime você podia chegar ao level 21 Mas agora não está mais assim, não tem mais essa dádiva né, que é Porque tinha muita gente que estava pegando pra cheitar com força, cheitar, cheitar, cheitar e só cheitar Tanto que eu tenho uma conta que era Prime também, que não era Prime, não paguei o CSGO Eu peguei uma conta pra mim, joguei, 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 peguei patente, fiz tudo certinho, peguei Prime E hoje ela está lá quietinha do jeito que está, mas ela é Prime, tá ligado? Justamente porque eu consegui ela de graça, mas eu não cheitei, eu não fiz nada de errado Nela eu só simplesmente fui ganhando meus pontos e consegui o Prime Beleza galera, agora sim nós vamos falar sobre o CSGO Prime e suas vantagens O CSGO Prime basicamente não é nada mais, nada menos que o CSGO pago O Prime, já é próprio falar, Prime é separação de pessoas, entendeu galera? Tipo, obviamente você vai entender dessa maneira Porque é o seguinte galera, o Prime ele foi feito justamente pra separar os jogadores do CSGO Tipo, quando o cara está no free, normalmente ele cheita galera Tem algumas pessoas que cheitam, gostam de usar hack Agora quando você tem o Prime, o Prime você tem que pagar Então tipo assim, muitas pessoas pensam duas, três vezes antes de cheitar Então é meio que a Valve fez isso pra dar uma separação das pessoas Então se você tem um Prime pago, você vai ter muitas vantagens A primeira vantagem é a chance de pegar hack é mínima, entendeu? Então você vai ter um jogo mais livre e fluido, né? Então você já pode pensar dessa forma Se eu ter o Prime pago, eu vou estar bem tranquilo porque eu não vou pegar cheatado Verdade? Mais ou menos isso aí Porque o que que acontece? Tem muita gente aí que normalmente utiliza cheater mesmo tendo o Prime pago Não sei te informar porquê, mas eu acho que doideira da parte deles, entendeu? Eu simplesmente gosto de fazer raiva E que nem eu trago muitos vídeos aqui no canal Mostrando também a galera cheatando galera Eu mostrei, fiz um react aí recentemente E eu falando sobre a galera que tava cheatando no CSGO Prime E ensinando a ser legit, mano Que é um dos piores cheaters possível pra você tá encontrando dentro do CSGO Que é o Cheater Prime legit, mano Isso é muito paia mesmo porque a galera cheita no Prime Mas mesmo assim, galera, a chance de você pegar cheater é mais mínima, entendeu? E por aí vai Compensa bastante você tá comprando o Prime O Prime hoje tá R$83, R$84 mais ou menos, se eu não me engano Mas é uma coisa que vale a pena, rapaziada Depende só de vocês Se vocês querem jogar com um cara que não é hack, né? Vale a pena Galera, espero que vocês tenham gostado Se caso a gente bater sem inscrito ou mais Se inscreve aí no canal Eu vou sortear um pra vocês, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês E tenha esclarecido bastante a dúvida de vocês, entendeu? Só quero explicar pra vocês desta forma Que o CSGO Prime é justamente uma separação de players Você é executivo do CSGO Você é o cara que tem o CSGO O cara que não tem Prime, ele tem o CSGO Mas não é o mesmo CSGO que você, entendeu? É o mesmo CSGO Mas tem a separação de players, entendeu? Espero que vocês tenham gostado Se vocês assistem até o final, comenta aqui Global ofensível, beleza? Deixa o likezão Um grande abraço Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Dois vídeos aqui no canal Dnx e CSGO quase todos os dias Um grande abraço Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí